Fala meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos a nossa análise aqui do Long Fallen Dynasty. Sem sombra de dúvidas, o Souls-like mais esperado deste ano, feito pela T-Ninja dos mesmos criadores do incrível Nioh. Mas e aí, será que o jogo é bom mesmo? Nesse vídeo, além da análise, eu quero fazer algumas comparações com o Nioh, porque eu sei que tem muito público do Nioh que vai vir. Mas se você também é newcomer, você é um novo jogador que nunca jogou Nioh, relaxa que também você vai entender tudinho maravilhosamente bem. Então antes de começar o vídeo, não esqueça aquele like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. O Long se passa na dinastia chinesa, 184 anos depois de Cristo, e está tendo meio que um pequeno confronto ali dentro. E no meio desse confronto, o vilão, o lado oposto ali, está usando um tal de elixir vermelho. E esse elixir, ele simplesmente transforma as pessoas em coisas corrompidas e cria demônios e etc. Essa é a premissa básica do jogo, enquanto a gente vai conhecendo diversos personagens que têm um bem em comum, que é simplesmente derrotar este mal aí. Não é uma história mega super elaborada, não. Tem alguns trechos que são legais e tal. No início a gente pode criar e customizar o nosso personagem. A customização do jogo está muito boa, no Nioh era boa, no Nioh 2 melhorou muito, né? E aqui está ótimo também, você pode customizar diversos detalhes do rosto, cabelo, cor, mecha, parte da frente, parte de trás do cabelo. Uma customização muito legal e você pode no menu ocultar o capacete se você quiser ver o seu rosto, né? Porque não adianta nada passar duas horas customizando e ficar de capacete no jogo. Em relação ao Nioh, ele é a mesma base de jogo, né? A mesma engine. Você jogou Nioh, você está em casa aqui. Ele muda, sim, coisas, a gente vai falar. Mas ele é a mesma base do Nioh, estrutura de missões e etc. A única diferença é que ele é muito, muito mais simplificado que o Nioh. Não tem comparação. Esse jogo aqui é como se fosse um Nioh versão Lite. Ele é muito simples em tudo. Habilidades, nos atributos, tudo nele é muito mais simples que o Nioh. Em relação até às habilidades do Nioh 2, teve uma galera que reclamou porque ficou muito parecido, por exemplo, com o Perfect Exile. Aquelas habilidades gigantes. Pode ser que isso tenha impulsionado eles a enxugarem muita coisa e deixar o jogo o mais simplificado possível. Isso pode ser algo de gosto, né? Para alguns isso pode ser ruim. Para outros isso pode ser bom. E para os novatos eu acho que isso é bom porque você não vai ter muita coisa ali, dificuldade, né? Que Nioh acaba ficando até complexo por causa disso. A estrutura de missão do jogo é bem parecida. Você tem ali um mapa e no mapa você seleciona as missões. E você seleciona também missões secundárias ali. E ela é dividida por atos. Então você tem os atos e você pode voltar a repetir missão se você quiser. Ou repetir missão secundária. As missões secundárias é naquele mesmo estilo que também tinha no Nioh. Você fez a missão principal, ele vai abrir missão secundária. Que é no mesmo mapa da missão principal. Porém, às vezes está de noite, está passando em outro horário. São inimigos em posições totalmente diferentes, por exemplo. Você às vezes tem que fazer o caminho inverso. E fazer um objetivo, derrotar um boss. E você ganha recompensas com base na missão. Tanto explorando a missão, quanto você concluindo a missão. Você ganha recompensas no final. Então, dependendo, é sempre importante você fazer as missões secundárias. Ainda mais para conseguir, por exemplo, upgrade de armas e etc. O combate do jogo, né? É aqui que teve uma boa mudança em relação ao Nioh. Ainda assim, a gente tem ali ataque fraco, ataque forte. A gente consegue pular e acessar alguns locais ali. Tem até uma pequena exploração vertical. A gente pode desviar e etc. É um combate muito bom, muito gostosinho. A T-Ninja, né? O ponto forte da T-Ninja é fazer o combate. Até o Final Fantasy Orders ali, que ele... No geral, não é um jogo muito bom. O ponto forte dele é o combate. Porque foi a T-Ninja que fez. Então, ele funciona muito bem. Ele é muito gostoso de jogar, né? Usar a esquiva, bater, defender. Você pode defender, você pode defletir ali, né? Usar a espécie de parry. E é muito bonzinho o combate. Com certeza, também aqui é o ponto forte. É o que te segura jogando até o fim. Gostando do jogo até o fim. E o que mudou aqui é em relação agora ao parry. A gente tem um sistema de parry. E não existe, tecnicamente, barra de estamina. No Nioh, né? A gente tinha barra de estamina. E ela, quando gastava, você tinha que apertar um botão. Ou, no caso, era o R1. E você dava um impulso de ki. E isso servia, tanto pra você recuperar parte da sua estamina perdida. Tanto pra limpar algumas corrupções que tinha de alguns yokais, de alguns monstros. A gente não tem esse sistema nesse jogo. Não há um controle. Que pra mim era um charme bem legal do Nioh. De barra de estamina. Aqui agora a gente tem a barra de energia. E como ela funciona? Você tem a barra de energia. Que ela varia entre energia positiva e energia negativa. E no estado padrão ela fica no neutro. Que é a barrinha toda vazia. Quando você executa uma ação. Ele vai consumir a sua barra pra esquerda. Então se ela tá no neutro e você desvia, por exemplo. Ou você usa uma magia. Ela vai gastar energia. E se tiver no neutro, ela vai pro lado negativo. Esse lado negativo, quando ele chega no limite. Você não consegue mais usar magias. Você tem que esperar um tempinho pra descarregar. E se você tomar algum dano de inimigo. Você fica exposto. Você fica alguns segundinhos ali. Tipo parado, descansando. E fica exposto pro inimigo te dar mais ataques. A barra ali positiva. Você ganha atacando o inimigo. Ou acertando os parrys no momento correto. O parry aqui. Ele é um pouco diferente. Pode levar até um pouquinho de tempo pra acostumar. Dependendo. Porque ele é na barra de esquiva. Pra você esquivar, na verdade. Você tem que apertar duas vezes o botão de esquiva. E pra você dar o parry. Você aperta uma vez. Então, o parry, ele não é na defesa. Não sei se eles ficaram com medo de serem comparados com o Sekiro. Mas o jogo já se inspirou tanto no Dark Souls. Qual o problema? Mas, não dá pra mudar, inclusive, os botões. Eu tentei ver. E o parry funciona assim. Então você, ao invés de desviar, geralmente. Você vai estar tentando dar parry. Tem poucos momentos que você realmente desvia. A não ser quando você não sabe muito quando vai ser o momento do ataque do inimigo. Você, às vezes, fica apertando bola pra tentar dar parry. E você esquiva, tá? Por um lado, até é legal. Porque, às vezes, no susto, você vai esquivar. Você acaba dando um parry. E você ganha uma vantagem no inimigo. Quando você acerta o parry. Além de encher a sua barra de energia. Você também preenche a barra ali de postura do inimigo. E quando você quebra. Você pode dar um ataque crítico no inimigo. Que tira muito dano. Inclusive, é a melhor forma de você derrotar chefes e inimigos. Se não, acaba demorando muito a luta. Além disso. Quando a sua barra de energia está no lado positivo. Ela ficou azul. Você consegue usar magia com mais folga. E você consegue dar um ataque espiritual. Que é basicamente um ataque forte. Apertando o Y. Que você gasta um pouco dessa barra. Mas você dá um ataque que causa um bom dano no inimigo. Entretanto, você gasta um pouco dessa sua barra de energia positiva. E junto com essa barra aí. A gente tem um elemento que eu achei muito legal. Que é o elemento de moral. É porque o jogo é como se fosse um campo de batalha o tempo todo. Embora você não tenha trilhões de inimigos na tela. Você meio que vai tirando as forças do inimigo. Então você vai ganhando moral no campo de batalha. Inclusive é um negócio que eu acho que quem gosta do Manga Kingdom vai curtir bastante esse elemento. E como é que funciona essa moral? Essa moral é como se fosse um level. Só que é um level apenas para missão. Então você começa com a moral no zero. E você pode ir a moral até level 20 e pouco, por exemplo. E para ganhar moral você simplesmente vai derrotando inimigos. Inimigos também tem moral. Inimigos com moral mais alta vão te dar mais dano. E você aumentando a sua moral consequentemente você vai dar mais dano nos inimigos. E se você evitar morrer. E consequentemente você vai perder menos moral. Porque você não está morrendo. Você fica bem forte em relação a grande maioria dos inimigos. Se algum inimigo te derrotar, por exemplo. Ele vai pegar, roubar entre as pessoas a moral. Você vai perder a parte da moral. E ele vai ficar com a moral maior. Então ele vai ficar mais forte. Mas você pode ir lá e meio que se vingar dele. Onde você pega a sua moral de volta. Inclusive quando você falece. Você perde só a metade dos itens que servem para upar o personagem. E você derrotando esse mesmo inimigo também. Que te derrotou. Você pega isso de volta. Junto com a sua moral. A moral ela vai ficando no estado fixo. Então conforme você vai colocando os estandartes. Que são os checkpoints. E também tem os estandartes. Que só são tipo uma espécie de coletávelzinho. Que eles não funcionam como checkpoints. Mas eles também fixam a sua moral. Então você vai ter uma moral mínima. Então se você achar todos os estandartes no mapa, por exemplo. Você vai ficar com a moral em 16. Mas você pode estar com a moral em 22. Isso acontece que se você morrer. A sua moral só pode cair até 16. Então é sempre bom explorar bem o mapa. E pegar os estandartes. E logicamente também os checkpoints. Que é para manter a sua moral ali. É um sistema interessante. A moral sempre reseta quando você começa uma missão nova. A missão principal você começa no zero. Às secundárias você já começa com a moral um pouco alta. E você vai evoluindo ali. E tirando a moral do inimigo. E ficando mais forte até chegar ao final. O jogo possui diversas armas armaduras. Espadas, espadas duplas. Alabardas, alabardas duplas. Martelos, cajados, lanças. É uma série de tipos de armas diferentes. E tem aquele estilo mesmo. Arma com estrelinha ali. Pode ir até 4 estrelas. Quando você zera. Você pode recomeçar o jogo. E ter itens mais raros ainda. Chegando até 5 estrelas ali. E você vai dropando as coisas de inimigo. Dropa muito set de inimigos. Uma coisa que eu não gostei tanto. É que eu não senti diferença de poderes de armadura. Como por exemplo. Teve uma armadura que eu peguei quase no começo do jogo ali. E fui upando ela. E as armaduras que dropavam. Nenhuma superava a minha armadura. Tipo assim. Em jogos assim que dropa muito set. Geralmente mesmo você upando set. Chega um momento que você dropa um set e fala. Opa, esse aqui tá melhor. Mesmo sem eu fizer upgrade. Tá melhor. Eu vou substituir. Isso não aconteceu. Então eu ficava com uma tonelada de set inúteis. E ficava desmontando eles. Vendendo. E acabaram que eles viraram um lixo no meu inventário. Não valia a pena. Chegou o momento que eu pegava os sets. E falava. Beleza. Fica aqui. Eu nem olhava mais. Porque eu sabia que eles eram fracos. E eu achei meio estranho isso. Poderia consequentemente dropar mais sets. Que me fizessem substituir os sets que eu já tava usando no decorrer do jogo. E se você quiser upar um setzinho que é legalzinho já de começo. Você pode ir com ele até o final de boa. O mesmo vale pra arma também. Em questão ao combate. É aqui que eu falei que é tudo muito simples. Começando primeiro pelos status do personagem. No Nioh a gente tinha diversos atributos. Era coragem, ki, não sei o que. Não sei o que lá. Um monte. Aqui apenas a gente tem cinco. E eles são baseados em elementos. Então você tem elementos de madeira, fogo, terra, metal e água. E cada um desses. Eles dão alguns bônus. E melhoram consequentemente as magias. Daquele elemento. E no meu caso eu peguei muita madeira. Por exemplo. Porque ela simplesmente aumenta a sua vida. Então você pega armas ali. Que escalam com isso e fica bom. E terra também que eu upei. Que eu achei muito interessante. A magia de terra. E você também tem armas que escalam com isso. E é básico. Aquele negócio Souza ali. Você tem armas com aquela letra A, C, S. Por exemplo. E elas escalam melhor com os atributos. E dependendo vale a pena olhar a arma que você quer. Mas é bem simplesinho de upar em relação ao Nioh. Porque não tem aqueles todos os atributos. Você fica falando. Ah, upo qual, upo qual. Cara, é muito simples. E eu achei simples demais até. Porque elas não dão muitas diferenças assim. Você fala. Opa, vou focar nisso aqui. Não. Tanto faz. Além do PV. Que eu achei que é importante você upar. O resto dos elementos, cara. É só um gosto. E tanto faz, basicamente. As magias também que a gente tem. Elas são mais simples. Tá? É uma arvorezinha de magias. Relacionada a cada elemento que você tem. E dependendo do level do elemento. Você vai poder upar essa magia. Senão você vai ter que upar o elemento. E não tem aquelas árvores de habilidade gigante de Nioh. Outra coisa que no Nioh tem. É você customizar habilidades. Você poderia customizar combos, por exemplo. Ou tem a postura das armas. Aqui não existe nada disso. Existe, entretanto, a arte marcial. Cada arma tem uma arte marcial equipada. Que é como se fosse um conjunto de habilidades que vem com a arma. E aí você pode utilizá-lo. Tá? Que também gasta energia aí. E é como se fosse um golpe especial da arma. Mas você pode usar a qualquer hora, assim. Desde que você tenha energia. Então não é muito especial também, não. E como a Tia Ninja gosta, a gente também tem os espíritos, né? Os espíritos ali. Que a gente pode equipar no nosso personagem. Também muito mais simplificado do Nioh. Que você podia combinar os negócios lá e tal. Você equipa um por vez. Eles dão alguns atributos secundários. Que dependem da sua build aí. E também você invoca e eles te ajudam em batalha. Alguns curam. Alguns soltam um tipo de magia. Ficam em campo por um período de tempo. E essa barra vai recarregando também. Conforme você deflete, né? Usa parry no caso. Ou você toma dano, por exemplo. Ela vai enchendo ali. Mas tem sistema de espírito. E conforme você vai avançando nas questas principais. Né? Esses personagens relacionados às missões. Vão te dando esses espíritos. E você pode escolher e trocar a qualquer momento. Bem, vamos falar agora dos companions. A gente tem companheiros que acompanham a gente em missão. E junto com isso eu vou falar da dificuldade. Porque esse jogo é extremamente fácil. Dentro do padrão de jogo Souls. Dentro do padrão de Nioh, por exemplo. Muito, muito mais tranquilo. Assim, depois do chefe tutorial. Que você não tem muitos recursos. É engraçado. O chefe tutorial. Foi um dos chefes mais difíceis do jogo. Olha que bizonho. Todos os outros chefes. Eu passei ou de segunda. Ou de primeira. Com exceção de um que tem no jogo. Que esse era mais punk. Eu chamo ele até de a Malenia do jogo. Esse realmente me fez masterizar os movimentos. Fora isso. Todos os chefes. Sem exceção. Ou de primeira. Ou de segunda. Os chefes estão muito tranquilos. Parte disso. É por causa do sistema de companions. Toda missão. Principalmente missão principal. Sempre tem um companion ao seu lado. Se você quiser. Você pode tirar ele ali. Usando o item. Mas. Assim. O jogo meio que te força. A ter companions com você. E você pode ter até dois. Então você pode fazer a missão inteira. Com dois companions ao seu lado. E missões que os companions já vão. Junto. Você nem gasta item para invocar eles. Então tipo. Você morreu. Voltou. Ele vai estar ali do seu lado. Os que você invoca não. Os que você invoca. Você precisa usar um itemzinho. Para invocá-los. E é um item que. Tipo. Dá em árvore o negócio. Não acaba. Eu acho que eu zerei o jogo. Invoquei várias vezes. E acho que eu devo ter cinquenta itens de invocação. Então assim. O jogo te induz. A invocar os companions. E não só isso. Você invocando esses companions. Você ganha tipo. Uma afinidade com eles. Eles tem um level de afinidade. E quando você chega no level de afinidade máxima. Você ganha toda a armadura e arma daquele cara. Ou seja. O jogo te induz a jogar. Com os companions ali. Em coop. Com o computador. O tempo todo. Todo. Ainda mais se você quiser upar esses personagens. E cara. Isso deixa o jogo. Extremamente fácil. Muito. Tranquilo. Eles não são. Muito fortes. Assim. As vezes. Eles solam um bicho ou outro. Se você ficar olhando. Mas eles não são extremamente fortes. Só que eles são muito bons. Para distrair inimigos. Então você não tem estresse. Se vem mais de um inimigo. Acima de você. É de boa. Porque as vezes o companion. Está lá lutando com um. E você está ali. Concentrado em outro. No chefe. É a mesma coisa. Fica aquele bagunção assim. E os caras batendo. Você batendo. Destruindo o chefe. O chefe foca em outro. E você consegue spamar magia. Atacar o chefe. E juntando isso. Como ficou mais fácil. Consequentemente. Eu morri. Pouquíssimo. E aí. Eu fiquei forte e rápido. Eu acho. Eu zerei o jogo no level 90. Eu acho que. Isso aqui. É um level alto. A princípio. E. Eu acho que. Foi por causa disso. Porque eu não morria. Basicamente. E aí. Teve momentos. Que eu tirei os companions. Mas eu queria upar eles também. Porque tem os itens. As amaduras são legais. Mas eu tirei. E aí. A dificuldade ficou mais interessante. Ficou uma pegada mais nio. De fato. Mas ainda assim. Teve o chefe. Que eu fui solo. E era de boa. E ainda. Esses companions. Quando eles morrem. Eles ficam caídos no chão. Por um tempo. Você pode ali. E ressuscitá-los. Então você pode ressuscitar eles. Infinitas vezes. No meio da batalha. Se você conseguir uma aberturazinha. Então cara. Eu acho que a dificuldade do jogo. Ficou muito fácil. Isso. Por um lado. É interessante. Para a galera que está entrando agora. Nunca jogou os nio. Por exemplo. Para quem é veterano de nio. Mano. Você vai sentir demais. A dificuldade. Eu recomendo até. Você jogar. Sem os companions aí. Porque é muito easy. Cara. Uma coisinha interessante. É que agora. Tem tipo uma hub. Uma vila. Onde você pode andar. Tem NPC. E você faz algumas missões. Ali para NPC. Como achar alguns itens. Dentro dos mapas. Das missões. Mas isso é legal. Porque no nio. A gente só tinha um menu. E a gente. A gente acessava o ferreiro pelo menu. Aí você abria o menu. E já aparecia o ferreiro. Você não tinha um mapazinho. Para você ficar andando. E falando com os NPCs. Aqui não. Aqui eles mudaram. E fizeram isso. Então o ferreiro está ali. Dentro da vila. Você tem que ir até ele. Falar com ele. Para fazer seus upgrades. Achei isso da hora. E a vila é legalzinha de explorar. Tem algumas coisinhas. Para você pegar dentro dessa vila. Mesmo itens e tal. Então. Foi uma adição. Bem vinda. E bem. Eu joguei no PC. Com uma RTX 3060. E eu preciso falar. Do triste desempenho. Desse jogo. Até a metade do jogo. Cara. Eu sofri. Demais. Eu tive que colocar tudo no baixo. E ainda assim. Foram quedas de FPS. Absurda. Eu vou ver se eu consigo colocar um trecho aí. Para vocês verem. Cara. O FPS caía demais. Caía no nível de atrapalhar. Às vezes. O combate. Tá. Entretanto. Ontem. Chegou uma atualização. De 12 gigas. E eu já estava no final do jogo. E melhorou bastante. Do meu ponto de vista. Eu consegui colocar o jogo no ultra. E jogar bem. Não sei se foi a mudança de mapa. Eu acredito que foi esse update. Tá. Que ajudou. E eu consegui jogar o jogo. No ultra. Mas. 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 Ainda o desempenho não é dos melhores. Eu estou falando de uma RTX 3060. De um jogo que não tem gráficos primorosos. Fora isso. E ainda a gente vê diversos problemas de texturas. Que não carregam muito bem. E demoram a carregar. Poppins. E etc. E é um jogo com gráfico simples. Não é um gráfico muito pesado. Para tentar justificar esses problemas. E. Um bug chato que eu tive. Que. Meu Deus do céu. Mesmo depois desse update. Cara. Eu tive. Que é o bug das cutscenes. Sempre que você termina um combate. Entra em cutscene. E. Cara. Do nada. A cutscene travava. Eu tinha que fechar o jogo. E era sempre cutscene. Depois do boss. E o jogo não salva. Depois do boss. Você tem que esperar a cutscene acabar. Que aí o jogo salva automático. Então a cutscene travava. Eu tinha que repetir o boss. Sorte que os bosses eram fáceis. Senão eu estava muito tiltado. Isso aconteceu três vezes comigo. Cara. Então. É algo que eu espero que eles arrumem. Rápido. Né. E para o lançamento. Inclusive. Porque é algo que atrapalha os jogadores. E tilta qualquer um. Cara. Outro ponto fraco que eu achei. É a variedade de inimigos. Eu achei que tem bem pouca variedade de inimigos. Você tem um inimigo ou outro apresentando ali. Até a metade do jogo. Depois. Basicamente. São poucos inimigos novos apresentados. E você tem sempre o mesmo padrão de inimigos. É um inimigo humano. Às vezes está com o exército ali diferente. Ou é a versão dele meio undead ali. Né. Que está corrompida. Que muda muita coisa. E você tem os monstros. Às vezes eles são apresentados em fases novas. Um ou outro monstro. E depois eles começam a aparecer. Repetir de novo nas outras fases. Não é assim. Ah. Mudou de fase. Vai ter uma gama de inimigos novos. Não. Você está lá no final da fase. Você vai ter. Quase todos os inimigos. São inimigos. Assim. Quase de 30% do jogo ali. Que já foram apresentados. Sabe. Então. Não há uma grande mudança. E variação de inimigos. Já os chefes. Sim. Tem um design diferente. São muito bons. No quesito design até. Em relação a bugs. Assim. Bugs. 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 Eu não tive. Eu tive só um. Que meu personagem afundou no chão. E. Entretanto. Ele saiu depois. Assim. Então. Não me atrapalhou em nada. E eu tive problemas. Um pouquinho. Com a inteligência artificial. Dos companions. Que eles ficavam pulando. Se jogando. Às vezes. Principalmente em fase. Que tinha água. Que você cai na água. Você morre. Eles ficavam pulando. Errado. E caindo. E você não morre. Você fica com HP 1. Aí eles ficavam com HP zerado. Quase. E qualquer golpe. Eu tinha que ficar resgatando eles. Então a inteligência artificial. Era. É meio zoada. Mas ao mesmo tempo. Ela também não chega a te atrapalhar. Então se você tá fazendo um stealthzinho. Né. Dá pra você andar devagar. E pegar o inimigo desprevenido ali. A inteligência artificial. Dos companions. Não avacalham não. Eles não vão lá. Atraem os inimigos. Não. Acontece de vez em quando. Mas é muito difícil. E assim. Né. Verediz. Verediz. Cara. Tem 20 minutos já o negócio. Falei pra caramba né. Veredito. O jogo é bom. O jogo é legal. O jogo é bom. O combate é bom né. Gostosinho de jogar. Essa mecânica nova até que funciona bem. É divertido pra caramba. Né. Pra quem gosta de Nyo. Vai gostar disso aqui. Muito provavelmente. Talvez vai estranhar. Achar mais simples. Mais fácil. Mas ainda assim. Ele vai dar boas diversões. Ele tem aquele pós-game ali. Que a galera gosta. Às vezes é de fazer. Né. Você zerar de novo. Pegar itens mais raros. Deixar o personagem tinindo ali. Ele tem isso. Tá. É um jogo mais simples. É um jogo inclusive. Pra quem não é fã de Nyo. E tem ali um pouco de receio. Desse gênero e tal. Pela dificuldade. É um jogo que talvez seja até uma boa porta de entrada. Porque a dificuldade dele. É tranquila. Você tem as opções de usar os compênios ali. O tempo todo. Né. Toda missão. Então. Assim. Você não vai passar grandes dificuldades. Você vai ter ainda aquela curva de aprendizado. É. Alguns bós. Você vai ter. Ainda mais por você não ter muita experiência. Então você vai ter aquele filho ainda de recompensa e tal. E vai se divertir com o jogo. São boas variedades de armas. Boas variedades de armaduras. Armaduras são bonitas. Você pode trocar o visual das armaduras. Sem tirar ali os status dela. Enfim. É um jogo bem legal. Ele está aí no Game Pass. Então vale aí com certeza jogar. E se você for comprar pelo full price. Talvez eu esperaria uma promoção. A não ser que você seja muito fã de Nioh. Porque ele está aquele preço full price brabo. É um jogo que dura em média. Ali você fazendo algumas sides. E fazendo a missão completa. Umas 30 horinhas. 30, 32. Mas isso pode ser também porque eu achei mais fácil. Se você tiver mais dificuldade. Esse tempo vai aumentar mais. O Nioh era bem maior para mim. O Nioh 2 por exemplo. Acho que eu levei 70 horas para terminar. E não fiz tudo. Então é um jogo menor. Mas é bem divertido. O long. Um joguinho bem honesto. Gostoso de jogar. Funciona bem. Para quem curte o Geneno Souls Like. Eu acredito que vai gostar desse jogo. Eu me diverti bastante jogando ele. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijinho de abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.